Chau, mais ouvi Eita Bora com o Chico, vai com o Chico da Band Boys Assim, ó Célula tratando, eu iria me ligando Pra errar de novo Se eu aperto esse meu coração No vermelho, eu mais sofrendo Mas como é que não erra? Seu beijo é mais um sojo do planeta Terra Se na cama você não faz amor Você apela, tá bom Com o livro já pedi a guerra Chis, pai, você não vale Você não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Chis, se é você que chama Você é o que vou correndo Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é você que chama Você é o que vou correndo Antes de você piscar Sua roupa já vai cadecer Célula tocando, eu iria me ligando Pra errar de novo Se eu aperto o verde Meu coração no vermelho vai sofrer Mas como é que não erra? Seu beijo é mais gostoso do planeta Terra Se na cama você não faz amor Você apela, tá bom Com o livro já pedi a guerra Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Não sei quem vale menos Se é você que chama Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu passo Você não vale a gasolina do meu carro Você não merece o perfume que eu passo Não sei quem vale menos Se é Roberto bem Você é a Leia Antes de você piscar A roupa do Eduardo tá descendo é clarinha Clarinha, o que é isso? Chuba! É bom demais! Bora, Tônia! Bora, tá, Cláudia! Vai, Chá, Adriana! Vem me gostar da Gabrileira Que eu deixei pra você, viu?